Fala aí pessoal, beleza? Aqui é mais um vídeo, galera, mais um vídeo de Point Blank Clã, vídeo de Point Blank pra vocês A gente vai dizer que tem uma looks vile, aquela clássica looks vile pra aquela série que vocês tanto adoram Deliciosa, cara, como ser o cara mais doente, como ser o cara mais FTP da sala, clã E vamo que vamo, galera, deixa eu ver de que arma eu tô Nem sei com qual arma eu tô, velho Espero que eu esteja com a boa e a pelona, mano, vamo ver A boa, sim, cara, tô com essa arminha boa, hein, clã Vamo que vamo, eu ativei essa arminha aqui agora, que é a M4 FC Talos, cara Aquela M4 FC bolada, o recuo dela é muito bom, velho, o recuo dela é muito bom O dano dela, eu não vi se o dano dela é tão bom assim Mas ela tem essa FC que é bem bolada Como assim o cara não morreu, mano? Peraí, bora, já fazia um aqui já Onde é que tem mais? Tem ele na bifurca Calma, o mofa tio passou Opa, tem uma linha, hein Eu vi, hein, te vi, hein, brother Não tem granada Tem um cara atirando aqui em mim Matou, mata, brother Boa É nóis, cuzão, é nóis, cuzão, GG pra nóis Falta só mais, só mais um vivo, hein, só mais um vivo Eu vi o gordão que tava lá no fundo, hein É um gordão que tava aqui no fundo Com a minha balista aqui, bola da mente aqui Mano, eu tô gaguejando um pouquinho quando eu tô gaguejando Na verdade, eu já gaguejo bastante, né, velho E agora que eu passei um bom tempo sem gravar Aí eu volto gaguejando mais ainda, velho Meu Deus Cadê o cara, velho? Opa, plantou a bomba, é meu Olha esse cara, não morre Na verdade, eu não sei nem um tiro no cara, né, mano Gravando, monstro Estou vendo seus vídeos Sei o quê, valeu, brother Tô sim Então é isso, cara Lembrando, cara Deixa aquele seu like Já que fortalece pra caramba no vídeo, cara Aquele seu like ajuda bastante, clã Que sempre ajuda a nós a continuar a série Um exemplo dessa série aqui Que nunca acabou, né Que é como ser o cara mais vai fazer pela sala Fuzendo o up dos ninguinhos aí, ó Que tão aí no up diariamente Deve ter aqui no lago Será que vem no lago? Opa, opa, opa Tem aqui no ar já, cuzão Deu ruim, brother Comeu já Comeu também Papou, hein, cuzão Papou, hein Meu Deus Olha isso, mano Até 90 do cara, velho Até 90 do cara Cuidando de algo, mano Como assim, velho? É o cara de carro Matando todo mundo, hein Só ele vivo Só ele? Só ele, cara Só o Rodrigo Pé vivo De K1, moleque Olha como ele vai Mano, eu achei estranho Porque o cara me deu quase um tiro de P90 E eu morri, velho Não entendi isso aí, não, Berg Acho que eu tava miado também Ah, Strombinho Fale, matou nosso brother, mano Vamos lá, time Vamos lá, time Tem que ganhar, time Não podemos perder, não Pra não fazer efeito no vídeo aí, mano 4 a 1 pra nós aí já Meu gato tá miando lá fora, velho Que gato Meu Deus, cara Ô, gato O que você tá fazendo aí, gato? O cara tá miando lá fora Nada a ver Os caras tão avançando rápido no ar aqui, velho Então não é pra ficar aqui não O cara aqui Boa Vapou, né? Mas tudo, velho Ah, mano Você vai pra tudo, é, mano? Vai pra tudo Eu vou matar um pelo menos Vou matar um na FC pelo menos, né, clã? Tô com 4 assistências já, velho Nice shot Nice shot Manda um nice shot pro cara aí Mandar um nice shot Mandar um nice shot Mandar um setor clear Como que é um nice shot? Esqueci o meu que é um nice shot Ah, tá Nice shot é Z1 Nice shot Bora, clã, avança aí Você tá com medo, mano? Você tá com medo do... Quem é o cara? O Stro... Você tá com medo do Strovinho, mano? Você tá com medo do Strovinho, clã? Tá aqui o Strovinho Toma HS não Strovinho, mano Meu Deus do céu Errei todas as balas possíveis Meu Deus, cara Dias, como você é vejo, cara? Eu sei, mano Sou muito vejo Matar meu brother é assim não, Strovinho Não é assim não, Strovinho Quando você coloca o scoop O scoop dessa M4 A mira dela sobe lá Sobe lá pra cima, mano Vamos pegar alguém aqui Vamos pegar e matar alguém aqui no FC no rush, ó O cara vai vir aqui rushando insanamente, ó Com sangue no olho aqui, ó Vem não, mano É, não vem ninguém aqui no larga O larga tá clear Já rushou Ó o cara Ó o cara de K1 ali, mano Rodrigo pede K1 ali Ele não brinca não, mano Boa, não foi mais kill Como assim não foi mais kill, mano Vamos ganhar Já ganhamos, hein GG pra nós GG Só mais o Strovinho de novo Só o Strovinho de novo Cadê o Strovinho? De novo aqui Agora você não Agora você tomou na cabeça, Strovinho Agora você aprendeu a respeitar a polícia, Strovinho Tomou na cabeça, Strovinho Galera, vamos mais um aqui Eu acho que o vídeo ficou um pouquinho pequeno, né Cinco minutinhos de vídeo Vamos mais um pra o vídeo ficar um vídeo Pra não ficar um vídeo tão curto O cara manda um salve, hein Salve, mano Salve pra você aí Evertonzinho Achei que era Evertonzóio Evertonzinho Salve Vamos que vamos Que lá mais um aqui Os caras não ficam não, mano Os caras são o Zara aqui, ó E o IES AXE Os caras são gente boa, hein, mano Vamos que cara a gente Estão jogando na humildade Ô louco, meu Só por eu falar Meu Deus Qual é a sala que eu tava Sendo aqui, né Vamos esperar dar pronto, mano Como assim, véi Começou, hein Será que eu vou entrar? Acho que sim, hein Acho que eu vou conseguir entrar na partida, hein Ô, o cara me quica Na hora que eu fui Eu tava elogiando o cara Na humildade O cara pega e me quica Da sala, mano Ô, aí não dá pra elogiar você, né, brother Cara, eu gostei desse M4, mano O ruim dela é que o O recolho dela Quando você mira Só quando você mira O recolho dela é bem alto, véi Não entre na partida, véi Beleza, mas eu vou narrar a partida, hein Vou narrar a partida Deixa eu telar o cara Cadê o cara que tava de M4, de K1, mano Não tá aqui não, hein Por que que eu não consigo mudar de personagem? Por que que eu não consigo mudar? Só tô nesse cara aqui, ó O lado do mouse não dá não, ué Beleza, aí Ó, tamo aí com Ô, agora mudou Mudou sozinho Como assim, mano? Tá bugado isso, é? Ó, não tô conseguindo mudar Tá fazendo com o mouse Não vai, ó Tá bugado, ué Tamo no Ninja Gaiden, aí Com sua Sniper, aí Ninja Gaiden Ninja Gaiden Tactic Elite T2 Dragon, aí, ó Olha Tactic Elite T2 Dragon, aí, ó E eu estou vendo seus vídeos agora E caindo patente Né Ganhamos a partida Ganhamos a primeira round, já, ó Boa clã, boa time Acho que a maioria de lá saiu, ó Entrou um monte Entrou um monte Patente de água Patente de 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 apura toda Vamos terminar rápido Essa partida aqui, ó Eita, pô Tem cara ali, já dentro O cara aqui no caixote Eita, pô Olha o cara, mano Olha o Dark Eita, o cara tá ali, de baixo Ué Olha o cara tá aqui embaixo, mano Ô, louco O Hacker, mano Eita, cuzão Mano, faz muito tempo que eu não vejo um Hacker, velho Inove, inove nesse cuzão, mano Ah, velho Que doença, velho Ai, meu Deus do céu Olha o Hacker na partida Clã, vai ser quicado Graças a Deus Falou, Hacker, maldito Ai, caralho Mano, faz muito tempo que eu não acho um Hacker no PB, velho Muito tempo mesmo, cuzão Ai, caralho O cara dentro da parede agora, mano Não sabia que esse Hacker existia Olha lá Olha lá Na cabeça Não morreu? Ô, louco, mano O cara explodiu minha cabeça, velho Não, mas esse Hacker aí, galera Faz tempo Mano, faz Nossa, velho Faz dois anos que eu não vejo esse Hacker da parede aí, velho Uns dois anos que eu não vejo esse Hacker da parede Muito antigo esse Hacker, velho Acho que ele voltou a funfar Mano Mas ele é muito engraçado, velho O cara fica dentro da parede só Caralho, essa 12 é muito roubada, né, mano Essa 12 aí É a 12 É a Kenny Gun Kenny Gun Doce Doce Tiro doce Tiro doce, né, mano Essa 12 é bem roubada, velho Será que a gente ganha esse Hacker aqui? Acho que a gente ganha, mano Falta um pouquinho lá, né Os tronvinhos O Hacker saiu da sala A gente não ganha mais E eu vou acabar 0-1, mano Ô, louco O time vai virar, hein Vai virar, hein Opa, matou um aí Deu assistência pro cara aí, ó Aquele cara tomou um FC Tomou um FC no pé E não morreu, mano Acho que a gente vai perder isso aqui, hein Matou mais um Falta quanto? 1x quanto? 1x1 Não, 2x1 Agora pra nós Acho que vai dar bom pra nós, hein Clã Acho que vai acabar, hein Vai acabar o game E nós... Mano, ainda bem que eu joguei outra Porque a gente viu o Hacker, velho Acho que eu não ia ver esse Hacker, não Então é isso Cara, vizinho maroto aí Espero que eu tenha curtido Se você gostou, já sabe, galera Deixa aquele seu like, mano Deixa aquele seu like Que esse Hackerzinho aí na parede Merece um like Pra ele ser banido Pra ele ser banido Pelo resto da vida dele Perder a conta dele Ainda mais pegar vários Várias cholas nele, galera Então é isso Valeu Deixa seu like Que nós estamos juntos Fui